Olha para mim! Olá! Está tudo bem? Sim! Eu trouxe a prancha para ele fazer surf. Oi, pessoal! Hoje estou aqui, então, para vos trazer um vídeo onde vos vou mostrar, em direto e em primeira mão, as minhas reações a fotos e vídeos antigas. Então, para conseguir estas fotos, eu pedi ao meu irmão, que está em Portugal, que me enviasse uma seleção de algumas fotos minhas em várias idades. Ele enviou umas fotos e eu já as vi assim por alto para saber mais ou menos quais é que eram. Mas o que eu vou fazer agora é abri-las sem saber qual é. Ou seja, eu vou abrir a foto das que ele me enviou e vocês vão ver a minha reação. Os vídeos eu vou fazer a seguir e são vídeos que eu também tenho em algumas idades e o que eu vou fazer é abrir o vídeo, pôr o vídeo num minuto qualquer, puxá-lo à frente e depois vou mostrar-vos tudo. Se quiserem, então, ver as minhas reações, continuem a assistir. Ok, então eu tenho aqui o meu computador onde eu vou abrir uma foto aleatória e vamos ver o que é que sai daqui. Vamos lá começar. Oh meu Deus! Esta foto aqui, que vocês estão a ver, mesmo aqui, eu tinha por aí 6 ou 7 anos, ou se calhar menos, porque foi quando eu fiz a minha primeira comunhão e eu estava a comer o bolo quando alguém decidiu tirar uma foto. E eu acho que esta foto está mesmo muito gira. vamos passar à próxima. Isto aqui foi no carnaval na escola, na escola primária e eu estava disfarçada de pera. Este fato tinha também um género, um carapuço que fazia o resto da forma da pera e, mas como eu estava aqui muito atarefada na escola a brincar e não sei o que, eu já tinha tirado o carapuço fora, já não queria saber de nada. Mais uma foto? Esta aqui eu devia ter ainda nem sequer um ano, acho eu, porque como vocês podem ver, eu ainda nem me consigo segurar de pé e estou-me tipo a segurar nas mãos e as minhas pernas estão assim, todas dobradas. Oh meu Deus! Eu tinha as pernas mesmo muito, muito gordinhas. Oh, esta aqui está muito gira. Isto aqui foi no meu batizado. Eu tinha, acho que 3 anos, é, eu tinha 3 anos e estava mesmo muito contente por estar ali, por me estarem a tirar esta foto. Ok! Aqui eu já era maiorzinha, como vocês podem ver. Isto, esta foto eu acho que foi na escola, aquelas fotos que todos os anos nós tínhamos tirar na escola com o grupo e depois individual. Eu devia ter à volta de uns 7, 8 anos, acho eu. E usava aquelas gargantilhas que estavam super na moda, de várias cores, as madeixas, Oh meu Deus, é sério. Acho que todos nós passamos por estas fases por isso. Não me julguem. Vou então abrir mais uma foto e depois passamos então os vídeos. Esta foto aqui eu era mesmo muito pequenina e eu lembro-me porque existem duas fotos destas e então eu lembro-me de estar com um dos bonecos do Dragon Ball, uma coisa assim do meu irmão. E na foto a seguir, que é esta, eu já não tinha este boneco, por isso eu suponho que ele me tirou o boneco e eu desatei a chorar, obviamente. Mas é engraçado porque eu era super gordinha só tinha dois dentes aqui embaixo. Ai, que querida. Ok, vou mostrar-vos só mais uma e passamos aos vídeos. E eu fazia dois anos e eu estava super contenta com este vestido porque era um vestido novo para o aniversário e um bolo enorme, um cor-de-rosa, então eu estava tipo em fúria e eu estava mesmo contente a superar as velas. Coisa que já não acontece agora. Vamos lá começar no primeiro vídeo. Isto aqui é no Algarve. Eles faziam sempre aquele do mini disco e eu adorava ir dançar todos os dias que não estávamos no Algarve. Eu ia dançar para o mini disco e este é o resultado. Como vocês podem ver, eu estava imenso de dançar e era sempre aquilo que tinha filas eu estava sempre à frente, eu era sempre a primeira. E aqui já tinha acabado a dança e eu estava, como sempre, cansada, vermelha e cheia de calor. E isso ainda acontece agora. Isto era sempre o meu irmão que filmava, por isso, se vocês conseguirem, eu não sei como é que o vídeo vai ficar, mas se vocês conseguirem ouvir a voz, isto é tudo o meu irmão que filmava, por isso, culpa não é ele. E só para vos informar, o meu irmão, quando era pequeno, ele tinha o prazer de me mandar fazer coisas estúpidas e ridículas para se rir à minha pala e o pior é que eu fazia. Isto é uma prova disso. E ele mandou-me ir para o palco onde o homenzinho estava ali a tocar sozinho, que não é suposto ninguém ir, para eu ir dançar e eu fui. Ok, vamos passar a outro vídeo. Estou na praia, não é? Tenho, fui um mosquito com um farol e agora ficou um papo. Estou doido. Dá um beijinho. Isto aqui ainda é na praia, no Algarve. E se vocês repararem, eu nunca vou muito para a água no mar, porque desde pequena que eu tenho medo do mar, ainda agora não é uma coisa que eu me sinta muito à vontade, por isso vocês vão ver a diferença entre o mar e a piscina. Aqui já estou mais na minha praia, já estou na piscina, por isso já estou mais à vontade na água, como vocês conseguem ver. e agora não podiam faltar as minhas danças, mas é isto a vez muito melhor que na água, ou seja, na piscina. Isto eram aquelas aulas que existiam nas piscinas, hotéis, assim, em que tem um género de professor que faz a geografia e boças de pé. E eu gostava muito disso. Mas eu tinha que ir para as escadas, na parte mais baixa, que era onde a água não me cobria, por isso, era aí mesmo que eu ficava. a fazer o meu vídeo. Isto a sério, para mim este é a melhor parte dos vídeos que eu tenho. Aqui é onde dorme o Neck, e ali é onde dorme o Leo, que é o corredor. Aqui é o meu quarto, e ali é onde dorme a Laurinha. E a mim. E a mim. E mais. E aqui dorme. Um. Entre. Aqui dorme. Aqui dorme o meu pai. Aqui. E aqui dorme o meu mãe. Não, é ao contrário. A mamãe. O papá. Pronto. E mais coisas que tem a casa? A escola. A casa de banho. Privativa. E agora vamos sair da casa de banho, que é privativa. Aqui está tudo. O que é? É a minha e a da minha. Eu levo o meu. É de todos, é? Pois é. Pois é. E essa é a escova que a Valdadeu, Maria Judite, e Sra Nelson. Aqui está a banheira. A Auríte. A presente-lhe da banheira. Mais chuveiro. Aqui. Aqui. Não são iguais. Dois de Braga. E agora vamos para o algar. E depois vamos para casa, no apartamento do mar. E depois vestimos o quarto de banho. E zumba para a mochinha. Espero que tenham gostado desta minha apresentação do apartamento das nossas férias. Vocês como viram, eu e o meu irmão fazíamos reportagem a tudo e mais alguma coisa. Até mesmo a banheira, coisas géneras. Vocês já sabem como é que é. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que se tenham divertido. Obrigada por assistirem aos meus vídeos. See you soon.